Da imensa maioria das pessoas que infelizmente tiveram essa terrível doença. E nós temos que naturalmente, obviamente, garantir que isso continue. Daí a conjugação entre prevenção e cumprimento das regras sanitárias com esse objetivo e a continuidade da expansão da rede assistencial. Lembremos que a temática de vacina depende de autorização do governo federal. Como eu já destaquei em outros momentos, é claro que o Maranhão cumpre as leis e as normas. No pré-liminar manifestado o nosso interesse em comprar. Ou seja, assim que o governo federal reconhecer a validade de alguma das múltiplas vacinas que estão sendo anunciadas, nós tivemos o anúncio da vacina na Rússia, na China, em Cuba, há pesquisas na Inglaterra, nos Estados Unidos. Assim que o órgão sanitário do governo federal reconhecer a eficácia de uma ou de várias dessas vacinas, o governo do Maranhão, claro, irá se incorporar ao esforço de aquisição o mais rápido quanto possível para ofertar à população maranhense.